Acima de qualquer sigla Oh, Sartori, que o Rio Grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori, minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Chimango ou Maragato, imigrantes índios natos Nas veias dessa gente, corre o sangue dos farrapos Ele é gringo da colônia, do trabalho e da paz Ele pensa nas pessoas, ele é o gringo que faz Oh, Sartori, que o Rio Grande seja grande Que a vida só melhore Oh, Sartori, minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori, minha alma pensa grande Meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori, que a vida só melhore Eu sou 15, sou Sartori De salto alto, de nariz empinado Eles acham que ganharam a eleição Sartori agora, segundo turno Vota 15 com teu coração Sartori é 15 Sartori agora, no segundo turno Vota 15 com teu coração Oh, pode xingar, pode inventar, pode bater Dá-lhe 15! Sartori, o Sartorão da massa O povo já escolheu O Rio Grande vai mudar Sartori, dá-lhe 15! O Rio Grande, tá-tá-tá Tá com 15! O Rio Grande, tá-tá-tá Cada vez mais, com Sartori Tá no campo e na cidade Serra litoral, coração explode No morro, na praça Na rua e na avenida O sonho desse povo É ser mais feliz na vida Agora com humildade E paz no coração O futuro tá na tua mão É 15! Sartori fala, a gente confia Quando o Mico fala, a gente confia A melhor proposta pra mudar o Rio Grande É Sartori 15! Sartori inaugura todo dia Pessoas vivendo com mais dignidade No Rio Grande Vota o Sartori porque meu coração Não tem margem de eu não Sartori Sartori, o candidato que une o Rio Grande Ana cai, cai Quem mandou escorregar Tá subaibai Tá na hora de acabar Vem, vem, vem O Sartori pra virar Vem no segundo turno É o gringo pra mudar É 15! É 15! PT sai, sai Quem mandou não governar Tá subaibai Tá na hora de acabar Vem, vem, vem Com Sartori pra ganhar Em 26 de outubro É o gringo pra mudar É 15! Não, 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 não dá para acreditar O Rio Grande já cansou Eu ouço o rádio e o Tarso, xalala É com Sartori que eu vou É 15! Com o Tarso a segurança, xalala Com o Tarso o piso do magistério, mimimi Com o Tarso as estradas, blá, blá, blá Tarso é ruim de piso, Tarso é ruim de piso É só buraco nas estradas Tarso é ruim de piso, Tarso é ruim de piso O magistério que o diga Só com Sartori pra mudar o Rio Grande Nesta eleição, sai um partido E entra o Rio Grande, no Piratini Que sim! Tarso é só promessa Tarso é só promessa Tarso é só promessa Xalalalala Agora é 15! Sartori vai sem prometer Sartori vai sem prometer 15! Ai, ai, ai Tá chegando a hora A mudança tá começando E o Tarso já vai embora Sartori 15! Tarso, pode esperar A tua hora no debate vai chegar 15! É o 15 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 E no outro lado é o desespero 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 É o 15, 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 é o 15... Com Marquês Parar Caúcha Brasileira, eu sou do mundo inteiro, a gente vai mais longe com o Tarso Caúcha Brasileira, eu sou da Terra inteira, aqui a gente cresce com o Tarso Caúcha Brasileira, eu sou da Terra inteira, a gente participa com o Tarso Sou de Pampa, sérima, vou curtir compartilhar, o Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Tarsom Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar, o Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar, vou seguir daqui pra frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar, o Rio Grande segue em frente com o Tarso São de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar Vão seguir daqui pra frente com o Tarso Por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá Vejo crescer o meu Rio Grande, a gente não quer mais parar Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, a gente vai mais longe com o Tarso Gaúcha brasileira, eu sou da terra inteira, aqui a gente cresce com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, aqui tem igualdade com o Tarso Gaúcha brasileira, eu sou da terra inteira, a gente participa com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Tarso Por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá Vejo crescer o meu Rio Grande, a gente não quer mais parar Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, a gente vai mais longe com o Tarso Gaúcha brasileira, eu sou da terra inteira, aqui a gente cresce com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, aqui tem igualdade com o Tarso Gaúcha brasileira, eu sou da terra inteira, a gente participa com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de pampa, serra e mar, vão curtir e compartilhar Consegui daqui pra frente com o Tarso Por onde quer que a gente ande, aonde quer que a gente vá Vejo crescer o meu Rio Grande, a gente não quer mais parar Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, a gente vai mais longe com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou da terra inteira, aqui a gente cresce com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou do mundo inteiro, aqui tem igualdade com o Tarso Gaúcho brasileiro, eu sou da terra inteira, a gente participa com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar O Rio Grande segue em frente com o Tarso Sou de Pampa, Serra e Mar, vou curtir, compartilhar Vou seguir daqui pra frente com o Tarso Quero o Tarso de novo sim, quero o Tarso outra vez Ele é competente e ele tá fazendo o que ninguém mais fez Tarso! Canoas com complexo prisional, já são cinco penitenciárias estaduais A desocupação do presídio central, já começou, não tem volta mais Tarso! D de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também T de trabalho, RS de Rio Grande, Tarso não para e o Rio Grande também Tarso! Vamos Rio Grande, vamos em frente Vamos em frente, Rio Grande Vamos Rio Grande, vamos em frente Vamos em frente, Rio Grande Rio Grande, vamos em frente Ninguém pode ir com a nossa gente Se a luta é peleada, então é pra gauchada Com a força do Pampa, com a força da Serra Com a força do Vale, o que importa é a nossa terra Gaúchos da cidade, gaúchas do rincão Gaúchos e gaúchas de coração Vamos no Tarso com toda a nossa gente Rio Grande, vamos em frente Vamos com o Tarso, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente Vamos com o Tarso e com toda a nossa gente Rio Grande, vamos em frente Vamos com o Tarso, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente Vamos com o Tarso e com toda a nossa gente Rio Grande, vamos em frente Vamos pro Tarso, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente Tarso! Quem é Tarso, bota Dilma Quem é Dilma, bota Tarso É Tarso e Dilma É Dilma e Tarso É mais emprego, é mais igualdade Deixa o Tarso trabalhar Não vou sartorar Deixa o Tarso trabalhar Não vou sartorar Deixa o Tarso trabalhar Não vou sartorar Tarso trabalha E o resto é blá 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 Sempre acreditando no trabalho A terra cresce Sendo parte das mudanças Nosso estado cresce Por todos os cantos Do Rio Grande do Sul Andamos juntos Pelos caminhos Pra seguir crescendo Eu vou de Tarso Vou de Tarso Porque eu acredito Pra governador do nosso estado Vou de Tarso Pelo Rio Grande Pra seguir crescendo Eu vou de Tarso Vou de Tarso Porque eu acredito Pra governador do nosso estado Vou de Tarso Pelo Rio Grande Do Sul Tá chegando a hora E agora é 13 Lá na minha casa Todo mundo é 13 O meu pai é 13 A minha mãe é 13 O cachorro é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 Lá na minha rua Todo mundo é 13 Seu Manuel é 13 Maria é 13 Seu filhinho é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 No meu Facebook Todo mundo é 13 O João é 13 A Joana é 13 O Avatar é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 Lá no meu time Todo mundo é 13 O goleiro é 13 O zagueiro é 13 O craque é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá na fronteira Todo mundo é 13 O Uruguai é 13 A Argentina é 13 O Mujica é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 Lá em Cacias Todo mundo é 13 O gringo é 13 A gringa é 13 Os gringuinhos é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá em Brasília Todo mundo é 13 A Dilma é 13 O Lula é 13 O Olívio é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá no CTG Todo mundo é 13 O gaiteiro é 13 A prenda é 13 O gauchão é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá na Colônia Todo mundo é 13 O alemão é 13 Alemão é 13 Os alemãozinhos são 13 É 13, é 13, é 13 Lá em São Borja Todo mundo é 13 O Getúlio é 13 O Jango é 13 O Tarso é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 No baile, funk Todo mundo é 13 O mano é 13 A mina é 13 O DJ é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá nas missões Todo mundo é 13 O padre é 13 O Chiro é 13 O Pô Soroc é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá no Chuí Todo mundo é 13 Red Lêgo é 13 Elecônico é 13 O perfume é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá no litoral Toda praia é 13 O Cassino é 13 Capão é 13 Até Floripa é 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Na zona eleitoral Tudo é 13 O mesário é 13 A urna é 13 E o meu voto é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 A letra A Manda abraço A letra A de acordar Também escreve A letra A Atrasado, ficou atrás, não valeu A Ana Melha já vem forte a esperança A Ana Melha é vontade de mudança A Ana Melha é o rio grande a favor de todos nós A Ana Melha já vem forte a esperança A Ana Melha é vontade de mudança A Ana Melha é o rio grande a favor de todos nós A Ana Melha já vem forte a esperança A Ana Melha é vontade de mudança A Ana Melha é o rio grande a favor de todos nós A Ana Melha já vem forte a esperança A Ana Melha é vontade de mudança A Ana Melha é o rio grande a favor de todos nós Unindo os gaúchos a favor do rio grande Ana Melha é a governadora Seu nome carrega a esperança Só pra o vento da mudança Vamos juntos Vamos juntos Tu e ela Uma só aliança Ana Melha é a esperança Quem trabalha sempre alcança É por isso que o rio grande está pronto pra mudar e vencer Oh, Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança É por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Seu nome carrega a esperança Sopra o vento da mudança Vamos juntos, tu e ela Uma só aliança Ah, Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança É por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Ah, Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança É por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Venha para a campanha da esperança que está unindo os gaúchos a favor do Rio Grande Vote 11, vote Ana Amélia Fala, governadora Venha com a gente Vamos fazer um governo transparente, ético, responsável Que compra com a palavra empenhada Este é o nosso compromisso A Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança É por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Unindo os gaúchos a favor do Rio Grande Ana Amélia, governadora Vote 11 Seu nome carrega a esperança Sopra o vento da mudança Vamos juntos, o e ela Uma só aliança A Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança E é por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer A Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança E é por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer A Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança E é por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer A Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança E é por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Seu nome carrega a esperança Sopra o vento da mudança Vamos juntos, tu e ela Vamos juntos, tu e ela Uma só aliança A Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança E é por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Ana, Ana Amélia, esperança Quem trabalha sempre alcança E é por isso que o Rio Grande está pronto pra mudar e vencer Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, esperança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, esperança Eu tô contigo, Ana Amélia, boto fé É a mudança com a força da mulher É pra unir, é pra cooperar É pra cooperar, pra empreender Com Ana Amélia, o Rio Grande vai crescer Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, esperança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, esperança Sou Ana Amélia, boto onze pra avançar Pelo Rio Grande, que a gente tanto quer É transparência, eficiência e muito mais Unindo forças, o gaúcho vai ganhar Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, é esperança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, é esperança Ana Amélia, unindo os gaúchos a favor do Rio Grande Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, é esperança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, é esperança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, é esperança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra mudar, Ana Amélia, é mudança Vem pra vencer, boto fé e confiança Bote certo, bote onze, Ana Amélia, é esperança Agora é onze, é pra vencer, é Ana Amélia Agora é onze, é liderança, é Ana Amélia Agora é onze, é credibilidade, é Ana Amélia Agora é onze, é competência, é Ana Amélia Agora é onze, é atitude, é Ana Amélia Agora é onze, é palavra empenhada, é Ana Amélia Agora é onze, é esperança, é Ana Amélia O orgulho de ser do Rio Grande Esse amor eu dedico a ti E pra esse povo guerreiro que traz a certeza em si Um tempo novo, um tempo certo e decente É pro Rio Grande que dou todo o meu amor Com gente séria, de coragem, independente Vieira o que a gente quer, Vieira governador Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Rio Grande merece mais Vieira diz, Vieira paz, voto doze pra ganhar A gente merece mais Com mais saúde, educação, seriedade O crescimento dessa vez é de verdade Vieira no campo e na cidade A história de Brizola, a força da liberdade Ao lado do trabalhador Um voto certo de coragem, Vieira governador Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Rio Grande merece mais Com Flávio Gomes que é vice competente O Rio Grande segue em frente O Lazier é o senador Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Rio Grande merece mais Vieira diz, Vieira paz, voto doze pra ganhar A gente merece mais Um tempo novo, um tempo certo e decente É pro Rio Grande que dou todo o meu amor Com gente séria, de coragem, independente Vieira o que a gente quer, Vieira governador Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Rio Grande merece mais Vieira diz, Vieira paz, voto doze pra ganhar A gente merece mais Com mais saúde, educação, seriedade O crescimento dessa vez é de verdade Vieira no campo e na cidade A história de Brizola, a força da liberdade Ao lado do trabalhador Um voto certo de coragem, Vieira governador Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Rio Grande merece mais Com Flávio Gomes que é vice competente O Rio Grande segue em frente O Lazier é o senador Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Rio Grande merece mais Vieira diz, Vieira pasta na hora de acertar Vieira faz, voto doze pra ganhar A gente merece mais Vieira governador Estivalete no 28 é o... Lec, 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 lec Contra a corrupção, o reino do Estivalete 28 Um homem que busca a verdade Com trabalho, coragem e honestidade Alguém que acredita Como você Num Rio Grande melhor pra se viver Lazier Lazier, Lazier Lá no Senado queremos te ver Lazier, Lazier Lá no Senado queremos te ver Um homem que entra de coração Nas lutas que mudam uma nação Alguém que acredita Alguém que acredita Como você Que tudo começa na educação Lazier, Lazier Lá no Senado queremos te ver Lazier, Lazier Lá no Senado queremos te ver Lazier 1, 2, 3, Lazier 1, 2, 3, Lazier 1, 2, 3, Lazier Lazier Lá no Senado É o Rio Grande bem representado 1, 2, 3, Lazier 1, 2, 3, Lazier Lazier Lá no Senado É o Rio Grande bem representado 1, 2, 3, Lazier 1, 2, 3, Lazier, Lazier lá no Senado É o Rio Grande bem representado Ô, Olívio Senado Foi o Rio Grande que fez o chamado Eu quero Olívio no Senado Ele é um gaúcho de quatro postados Eu quero Olívio no Senado Ô, Olívio Senado Ô, Olívio Senado Fico mais forte com Olívio do lado Eu quero Olívio no Senado É o Rio Grande no Brasil espraiado Eu quero Olívio no Senado Ô, Olívio 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 Senado Foi o Rio Grande que fez o chamado Eu quero Olívio Senado Eu quero Olívio no Senado Ô, Olívio Senado Ô, Olívio Senado Ô, Olívio Senado Fala muito Fala muito Fala muito Não vota em quem só fala Vota em quem faz É o Rio Grande que fez o Rio Grande É o Rio Grande De ônibus De ônibus ou bicicleta A pé na rua da praia Sorriso Sorriso largo no rosto Passeando no cais do porto Conjeitão bem macanudo De quem não teme uma peleia Justiça é sua bandeira O povo sua conquista Honestidade e bravura Não larga uma luta justa Senador Olívio Dutra Ô, Olívio Dutra Ô, Olívio Dutra Ô, Olívio Dutra O Lívio do Tão Eu voto em 5-1, voto em Pedro Simão Pro Brasil andar pra frente, pro Rio Grande avançar Pedro Simão é o senador que eu vou votar Vamos lá minha gente, vamos, vamos com o Simão O 5-1 é meu senador Vamos lá minha gente, vamos, vamos com o Simão O 5-1 é meu senador Vamos lá minha gente, vamos, vamos com o Simão O 5-1 é meu senador Vamos lá minha gente, vamos, vamos com o Simão O 5-1 é meu senador Vamos lá minha gente, vamos, vamos com o Simão O 5-1 é meu senador Eu digo sim, digo Simone Pra Simone, eu digo sim Eu digo sim, digo Simone Pra Simone, eu digo sim A voz de uma mulher Sensível com coragem Pra Simone, eu digo sim A esperança pede passagem Em Brasília, a Simone Vai estar do nosso lado Vote sim, renovação É Simone Leite no Senado Eu digo sim, digo Simone Pra Simone, eu digo sim Eu digo sim, digo Simone Pra Simone, eu digo sim Eu digo sim, digo Simone Pra Simone, eu digo sim Diga sim Vote Simone Leite, Senadora 111 Eu quero alguém que traga de volta Façanhas pra gente se orgulhar Quero a união fazendo a força E o Rio Grande dizendo sim Sim para o Rio Grande, sim Sim para o Rio Grande, sim para o trabalho Sim para o progresso, sim para a verdade Sim para crescer, pra desenvolver O Rio Grande, sim para 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 a Simone, eu digo sim 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 Eu digo sim, que é o Rio Grande, sim para o Rio Grande, sim para mim É 111, pra Simone, eu digo sim Acima da esquerda, acima da direita, acima de qualquer lado, estará o nosso estado Minha alma pensa grande, meu partido é o Rio Grande Vou cantar aos quatro ventos Pedro Simão deu o recado, vou de Beto pro Senado Um gigante, um guerreiro, voz de um povo altaneiro Minha alma pensa grande, meu partido é o Rio Grande Vou cantar aos quatro ventos, Beto Albuquerque, quatro centos Eu vou de Beto no Senado, Beto é gente como a gente Candidato diferente, batalhador e preparado Vou cantar aos quatro ventos, Beto Albuquerque, quatro centos O melhor pro nosso estado É atitude no Senado Minha alma pensa grande, meu partido é o Rio Grande Vou cantar aos quatro ventos É Talbuquerque, quatro centos É Talbuquerque, quatro centos É Talbuquerque, quatro centos É Talbuquerque, quatro centos É Talbuquerque, quatro centos